E vamos juntinhos? Vamos! Quem admira sair cantando música da região do Rio Grande do Sul? Que show! Obrigada por esse presente, meu amigo. Olha, não sei fazer segunda, viu? Eu vou cantar de primeira. Correu notícias de um gaúcho, lá na estância do paredão. Tinha um cavalo, um tordilho negro, foi maldomado e ficou redomão. Esse gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava um tordilho negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão. Eu fui treinado na lida de campo, não acredito em assombração. Fui na estância, topar o desafio, correu boato na população. Muito bom, muito bom. Era um domingo, caiava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu. Joguei os trastes no longo do talé, no choro ele teve um alepido. Botei a ponta da gota do estribo, algum gaiado por perto sorriu. Ainda disseram comigo, era o oito que bolhou a perna, montou e caiu. Soltei o ombro e gritei pro povo, este será o último desafio. Tordilho negro, berava na espora, por vinte horas ninguém mais nos viu. Muito bom. Show, tá aí. Mais de um alego, um pingo corcoveu, manchou de sangue a espora prateada. Anoiteceu e o povo pelo campo, procurando o morto pela invernada. Compraram velas, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada. Em meia-noite, mais de mil pessoas, deixaram na busca desacorçoada. Balei a pouco, ouviram um tropéu, olhar o campo em noite luarada. Eu vinha vindo no Tordilho negro, feliz, amoreando uma marcha troteada. Borei a perna na frente do povo, deixei a rédea arrastando o capim. Banhado em suor, o Tordilho negro ficou pastando ao redor de mim. Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha, eu falei assim. Vem me aprovar a marcha do Tordilho, faça o favor em Monte Mocelim. Andou no pingo mais de meia hora, dei-me uma rosa lá no seu jardim. Levei pra casa meu Tordilho negro, mas uma história que chega no fim. Muito bom, muito bom.